Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje eu estou aqui na natureza, essa natureza maravilhosa que Deus criou E hoje pessoal, estou sem meu chapéu aí né, mas é isso aí Mais feliz sempre né, com Deus no coração E pessoal, hoje eu venho trazer mais um grande vídeo aí para vocês Uma coisa que eu desenvolvi aqui, e é bem bacana aí Porque eu sei que muita gente que usa burrifador, acaba entupindo seus burrifadores E ele estraga muito rápido Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma técnica para vocês usando um tênis pé É isso aí pessoal, mas antes de tudo, eu já quero pedir vocês para se inscreverem no nosso canal O canal cresce a cada dia mais, primeiramente a Deus e segundo, graças a vocês Porque Deus é maravilhoso, criador dessas abelhas que a gente gosta muito Então pessoal, acompanha o vídeo aí que eu vou te ensinar essa técnica usando o tênis pé E vocês vão gostar muito E já vai clicando no gostei aí e se inscreve Então pessoal, estou aqui na mata, um lugar bem aberto, bem bacana E eu resolvi armar algumas iscas E eu acabei desenvolvendo uma técnica aí, usando o tênis pé galera Isso mesmo que vocês estão vendo, tênis pé Isso aqui para quem não sabe, é para jogar dentro do tênis, para evitar o chulé Então, eu estou aqui na mata, aqui tem uma isca E o que a gente vai fazer com esse tênis pé? Eu vou pegar ele, vou abrir a tampinha aqui Porque eu sei que muita gente que usa burrifador aí, acaba sofrendo um pouco Porque o burrifador ele entope Já aqui não, aqui eu venho e joguei, olha lá Minha isca já está de bom tamanho, ali aquele espírito já está de bom tamanho Se você quiser reduzir, aqui tem dois buraquinhos Você pode estar tampando um e apenas jogar só com um buraquinho, entendeu pessoal? Então, é uma técnica bem simples, bem bacana para você fazer aí Porque isso aqui não me entope de jeito nenhum E para tirar é bem simples pessoal Só puxar a tampinha para cima aqui e lavar bem lavadinho, claro E colocar o seu atrativo Eu já coloquei o meu, já joguei aqui dentro da isca também pessoal E ficou bem bacana Eu vou jogar em mais isca ali e vou mostrar para vocês Aí pessoal, mais uma isca Estou aqui com o meu tênis pé E lembrando pessoal, sempre lave Porque você aí não vai capturar nenhuma zabeza se você usar ele sujo Você lava, coloca seu atrativo e Jogou, olha lá Pronto, só uma espirradinha já está de bom tamanho E vai economizar muito aí, você pode estar tampando como eu disse E vai dar super certo Então é isso pessoal, um vídeo bem bacana Uma coisa interessante que eu descobri Queria passar para vocês Então quem gostou, dê seu like Se inscreva no nosso canal O canal cresce a cada dia mais Primeiramente a Deus, nosso Deus maravilhoso Criador dessa natureza e todas E dessas abelhas aqui que a gente ama muito Então pessoal, é isso Quem gostou, fique com Deus Até o próximo vídeo Música Música